Você presta atenção nos sinais da vida? Você pode reparar quanta coisa que depois que acontece a gente se dá conta que estava repleto de sinais em volta, que a gente não leu, passou e não viu. Um aviso ali na nossa cara e a gente não notou. Que coisa, né? Quando a gente fica ligado, presta atenção, fica em sintonia, a gente aprende a ler os sinais que o universo coloca ao nosso redor. Está tudo aí. Mas a gente precisa estar atento para enxergar, para poder ver além daquilo que parece, para descobrir que cada coisa tem seu significado e traz a sua mensagem. Todos os sinais são importantes. E quando a gente aprende a compreender, a gente sabe quando é tempo de refletir e quando é tempo de agir. Tempo para o pensamento e tempo para a ação. Sabemos quando devemos seguir e quando precisamos parar e recomeçar nossa jornada. Preste atenção e aprenda a enxergar com os olhos da alma. Preste atenção e aprenda a enxergar com os olhos da alma. Tchau, tchau.